Oi, amores! Estamos aqui com as nossas visitas do Brasil. Hoje eu armei uma com eles. Eu vou fazer um desafio. Olha, eu vou fazer. Ninguém está sabendo. Eu vou fazer um desafio. A gente está indo tomar café da manhã num lugar super requisitado aqui nos Estados Unidos, que chama I Hope. É quase um almoço. Só para vocês terem uma ideia, que horas são agora? Mostra aí, Fer. Meio dia e meio. Meio dia e meio nós estamos indo, tipo, tomar café da manhã, que é um almoço. Porque ali serve. O desafio é, eu vou gravar todo mundo fazendo o seu próprio pedido em inglês. Você topa? Eu topo. Você topa? Amiga, você topa? Topo. Vamos ver quem que vai se sair melhor, gente. Tira de mim, você vai ter que pedir também? Olha aqui, Poli. Vamos, Leandro. Você topa o desafio? Topo. Topo. Poli, né, gente? Não tem que falar inglês, dá até raiva. Paulo, você topa? Vamos. Você topa o desafio, Edmilson? Topo. Vai ser o seguinte, cada um vai fazer o seu pedido em inglês. Fechou. Você vai ter que pedir. Rapaz, facinho. É, gente, ele odeia tentar falar inglês. Ele só aponta para o cardápio e fala assim, this, this, this here, this here, this. Só isso. Esse, acabou. Não, mas hoje você vai tentar mais. Não, vou tentar. Vou tentar fazer assim, esse. Então tá aí, o nosso vídeo vai ser todo, cada um tentando fazer o seu pedido em inglês. e vamos ver quem vai se sair melhor. Olha, gente, tudo em cima de Halloween aqui. Olha aí, ó. Esse aqui é o... Os falecidos, ó, os falecidos. Quick-out treats, tem aranha. Esse aqui, ó, esse aqui é o melhor café da manhã do mundo. Vai, roupa. Olha, tá tudo em cima de Halloween, ó. Viu? Tá com medo do Halloween? Olha lá a mão, o tentinho do batalho. Opa, chamaram a gente para ir para a mesa. Vamos lá. Olha o mamão aqui, gente. Que medo. Tá lotado aqui, ó. Gente, parece uma coisa. A atendente que veio atender a gente, a garçonete, fala espanhol. Aí eu falei para ela, ó, na hora de fazer os pedidos, você vai falar inglês com eles. Porque eles estão desafiados a responder. Eu já pedi o meu inglês. Coffee. Já pedi, acabou. Ele já pediu, gente, coffee. Meu, ele pegou bem na hora que eu não estava gravando. Mas assim, ela foi super simpática, ela fala espanhol. E aí ela falou assim, que na hora dos pedidos, ela vai falar em inglês, porque todos aqui vão ter que pedir em inglês com ela. Tá bom, senhora Edmilson? Tá ótimo. Mas vocês fiquem avisados que se sair algum espanhol, algum Spanish no meio, porque eles já sabem que ela fala espanhol. Olha que danadinhos, né, amiga? Amiga, você vai falar em inglês? Eu vou falar em inglês, claro. Vai, pode. Eu acho que ela estuda inglês, gente. Ela é a craque já. Aham, olha o outro ali. O que você está tossindo? Eu nada. Estou escolhendo o meu... Ela estava assim, querendo dizer que a mãe dela não fala inglês. Nossa, Fernanda, você acha que eu não vou conseguir falar? Se você quiser, você fala French Toast. Aí você lê aqui, ó. Ou então você fala assim, ó. Original French Toast. Aí você já tem seu pedido. Can I have French Toast? Sim, você escolhe qual você quer e fala pra ela, ok? Olha, eu mostro a café amiga daqui com a mãe dela. Olha o café, gente. Gente, ela é Yasmin. Ela fala espanhol, mas ela fala inglês também, lógico. Ela fala inglês também, lógico, né? Nossa, e ela vai aparecer no nosso vídeo hoje. Ela é nossa amiga. Como você está, da América? Fica feliz de você conhecer. Fica feliz de você também. Olha lá, ela já está feliz em conhecer a gente. Gente, é muito gostoso, ó. É bem americano, ó. Tem as panquecas. Tem o alco. Aí tem esses cafés americanos. Olha aqui. A nossa primeira, gente, que vai pedir, vai. Testa. Eu vou achar isso. O belgiano? Sim. Ok. Você tem? Qualquer coisa mais para você? Sim. O da viola? Ok, então eu vou pegar isso fora da sua alcoa. Agora a Fabi, vai lá, Fabi. Eu tenho esse aqui, para que não os oninhos e não as peças. Você conseguiu? É apenas hambúrguer. Você conseguiu? Ok. Com franches? Não. É apenas hambúrguer. Ok, você não quer o franches ou o oninho rinches? Pede me dar. Ok, franches. Franches? Você conseguiu. Gente, ela pediu, aí ela perguntou se ela queria com batata. Ela falou que não queria, mas a Poli falou, pede e me dá. Aí ela quer com batata. Continua a falar inglês. E o homem é inglês. E o homem é inglês. Como ela foi? Ela é ótima. E tudo sobre ela? Ótimo. Ótimo. Ela foi a melhor, a master até agora. E ela deu a nota, gente. Ela falou que até agora a Poli foi a master. Não, não, não. Não contem comigo, me desafio. Quero ouvir, Leandro. Caloria, caloria. Vai ser tudo para você? Só isso? Sim. Ok, agora eu vou sair. Muito fácil. Muito fácil. Eu vou ter o breakfast simples. Simples? Simples? Simples. E você quer ir? É tudo muito fácil. Eu quero comer o white toast too. Eu acho que o homem está com fome, não é? Ele está com fome. Ela falou que ele está com muita fome, porque ele pediu. O que você pediu, amor? Fala em português agora. Vai vir linguiçinha de porco com pão, com ovo, com batatinha empressada na chapa, com panquecas. E como está o inglês dele? Muito bom. Uou, parabéns. Ele vai vir para a América. Agora sim, vamos ver ele. Não fale espanhol do ele, ok? Não, não. Eu só falo inglês. Eu só falo inglês. Eu já disse, a única coisa que eu conheço é espanhol. Ela falou que só sabe espanhol. Ela falou que não vai falar espanhol. Ela falou que não vai falar espanhol, mas não vai falar espanhol. Ele disse que ele quer apenas um cheeseburger, certo? E ela falou que não vai falar espanhol, mas eu tenho apenas um cheeseburger. É, não. Cheeseburger. Cheeseburger, gente. Ele falou que quer um cheeseburger. Você quer franqueira? Só um. Ele quer batata, está perguntando? Sim. Ele falou sim, parabéns. Não sei. Não sei. Vamos ver a Amanda. Vai lá, Amanda. Rasca seu inglês aí, Amanda. Não, 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 não. A princesa. A princesa, olha gente, ela está chamando a Amanda de princesa. Você está bem-vindo. O que você gostaria? Vai lá, Amanda. Eu posso ter... Não, 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 eu não posso ter. Sim? Eu posso ter... Esse é um? Esse é um? Um, esse. Um, esse, esse é um. Esse é um. Esse é um? Por favor. Mas como você diz? Você diz que você quer um desses. Um desses. Ok. Eu gostaria de um desses. Um desses. Um desses. Um desses. Um desses. Um desses. O que quer dizer, gente? Eu quero um desse aqui. Não. Com hash browns? Você quer aquela batata lançadinha assim? Não. French fries? Qualquer coisa? Não. Yes, yes. French fries? French fries. É para ela, certo? Eu gosto. Não é nada. Sim. Você quer ham ou bacon? Bacon. Você quer bacon? Não, é presunto. Sim, sim. Presunto? Ah, presunto, ham. Ham. Sim, presunto. Obrigada. Você é bem-vindo. E para a camara bonita? Eu tenho que pedir também. Oh, meu Deus. Perfeito. Eu quero um café rapidinho. Sim. Você quer bacon? Ah, bem-vindo, por favor. Bacon? Sim. Todo. Todo. Eu estou hungry. Você quer esse? É melhor? Mais carne? Tinha de milho. Ok, eu quero esse. Tinha um kit pra ele. Tinha um kit pra ele. Tinha um kit pra ele? Sim, obrigada. Olá. Se você gostou de comer em qualquer outra coisa. Eu gostei de comer. Foi ótimo. Você praticou com todo mundo? Ok. Sim. Pode marcar? Sim, claro. Olha, gente. Agora a Amanda está falando em espanhol ali com ela. Já está pegando o Instagram aqui, ó. Não, tá com medo. Olha só. Já vai marcar ela no Instagram. Ah, graças. Olha lá. Amiga, fala aí seu Instagram pro pessoal te seguir. Meu? Amanda Classe A. Gente, a Amanda da Capas Classe A. E ela está muito blogaira. Mas não vendo com essas blogaira, né, gente? Não tem jeito. Gente, ela é amiga nossa desde quando o canal começou. Quando o canal da Poli tinha 30 mil, né, amiga? 30 mil seguidores hoje tem quase um milhão e meio. Ah, olha aqui nossa amizade, ó. Gente, começou a chegar. Esse aqui é o da Fábio. Olha ali o da Poli, gente. E aí, tem algo que me fez? E aí, a gente vai. Olha aí, gente. Olha aí. A gente vai dar um doce pra mim. Doce pra mim. Tocca legal. Falta tosso aí. Falta ainda. Let it go. Alte dela, gente. Deixa eu ver como que veio, ó. Abre aí, amiga. Uau, tem beijo, ovos, batata. Bem americano, ó. Olha aí. Olha aqui, olha. Gostou? Olha aí, olha aqui. obrigado em inglês olha o meu gente olha o meu é batata salsicha salsicha que eles falam mas é linguiça todo mundo bem certo gente olha aí você não precisa falar muito inglês eu tô dominando deixa eu falar a gente não precisa falar muito inglês para ser feliz dos estados unidos a vida viu gente todo mundo se tirou a pizza foi uma amostra é a ponta eu quero esse aqui ó tá aqui no cardápio pronto olha lá eu não vou nem furar olha um monte com uma cagada eu caguei na mão ele fez a minha sua vida ele gosta que esse parte esse gosta de que eu tenho meu bem deixa eu ver o serão gente agora vou começar a pra vocês verem que delícia que é o meu ovo eu pedi bem passado bacon é isso aqui é tipo um presunto frito e a linguiça e a batata esmagada olha amores tá vendo essa panqueca aqui olha foi vai por a calda que ela escolheu qual você escolheu foi a tradicional tradicional mas tem essas outras aqui quais são foram sabores de blueberry de noz pecan blueberry noz pecan é o que é uma noz uma castanha tem essa aqui que é de noz pecan e essa de morango e essa é de morango tradicional e tem vários várias caldas que você procura em cima e olha a pera comendo avela do amiga meu olha provis que delícia olha gente tem doce de leite e leite condensado é a famosa panqueca 3 30 e essa aqui é a x cake olha que legal e vai lá amiga limpa aqui na escola tem pelo cotovelo gente olha só que mulher ela cuida dele aqui é bem de papo eu tô vendo esse corpo não cuidar de estar do lado de mim se levar um ketchup na casa ele tá hoje é verdade a dupla tá aí voltando né hoje é o aniversário do paulo gente ele já comeu a sobremesa a gente esqueceu de gravar gente do céu aniversariante sumiu como tudo aqui para ir embora ó o aniversário foi se esconder será que ele foi se esconder que ele não gosta que canta parabéns é que foi fazer um pí um pí um pí um pí como fala é xixi aqui quando a criança quer fazer xixi e cocô pú pú pí gente vamos finalizar o vídeo porque o aniversário antes sumiu vai lá gente ó vocês vão dizer aí quem falou melhor inglês vocês viram quem foi o eleito né é o eleito master né quem foi o master tirando eu quem foi gente falem lá na última nas últimas postagens da gente não achamos em cadê o homem que sumiu gente a lá ele não gosta que canta parabéns já é o sétimo do dia sétimo parabéns do aniversário do ano gente como não tem comentários lá no meu vídeo tá o youtube tirou eu quero sempre que vocês vão falar o que vocês acharam do vídeo lá nas minhas últimas fotos do instagram qualquer foto lá vai lá e comenta tá então é isso gente dá tchau aqui tchau agora apoia o leandro vou dar uma volta gente apoia o leandro o edmilson e amanda nesse carro num mustangão conversível vai eu vou filmar vocês saindo vai e aí